Agora. Boa noite, Brasil! Bem-vindos mais uma vez ao Olimpo! É hora do sacrifício. Talvez cancelem o programa de hoje por causa do tumulto na cidade. Os agressores não estão tecnicamente vivos. Esse negócio está se espalhando. E a gente tem que sair daqui rápido. Mãe, você sempre falou que Olimpo é uma fortaleza. Que você construiu um lugar autossustentável com energia solar, com captação de água da chuva com a porra toda. Está acontecendo alguma coisa lá fora. Tipo um surto. Você realmente espera que a gente acredite que tem um bando de gente morta andando por aí? Cacos, não! É? Lá fora está pior. Vai abandonar dois cidadãos no meio do nada. Fiquem com Deus. Tem alguém aí? Atira. Está limpo de mortos. O problema aqui são os vivos. E agora? Agora eu vou tomar meu palácio de volta.